Abertura Boa! Isso! Boa! 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 Vamos! Vai! Boa! 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 Morre! Isso! Boa! 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 Deixa na cocha dele! Deixa na cocha! Cho resolution! Boa! Vai! Obrigado. 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 Vamos! Vamos, meu! Sai da mão, Gustavo! Vamos! 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 Chuta! Chuta! E luta! Vamos! Vem! 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 Isso! Vamos, Luciano! Vem! Você tem que me ensinar agora, Gustavo! Vamos! Vai! Vem! 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 Sente o seu momento! Vamos! Vem! 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 Espira! 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 Vem! Vem! Soltou, soltou, solta! Sai no rumo! Vai, vai! Vai, vai! Vem! 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 Vai! Vem! 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 Fala! Vem! Vem! Vai, vai, vai! Vai, vai!